É 15 de maio. Ia-se celebrar um grande festival na cidade. Eu havia esquecido por completo, mas o seu Fujitsu me lembrou. Hoje vou ao festival e participarei do desfile. Todo mundo estará lá. Você também deveria ir. Me ofereceu participar do desfile, mas como não me sentia confortável sendo o centro das atenções, decidi declinar sua oferta. Está bem experimentá-lo uma vez na vida. Pense-o para o ano que vem. Disse aquilo e sorriu. Um festival. Não me interessava formar parte do desfile, mas o festival em si, sim, me interessava. Talvez deveria convidar alguém. Me pergunto se Churro viria. Talvez deveria convidar Akashi ou talvez deveria convidar Murasaki. O dia do festival deveria estar livre. Perdirei meus pensamentos. Comecei a caminhar por lugares nos quais Murasaki poderia estar. Aqui, tampouco. Não o encontrava por nenhuma parte. Vi passar o empregado e perguntei por Murasaki. O senhor Murasaki? Não estou segura. Não o vi hoje. Acredito que não tenha trabalho. Pode ser que esteja relaxando no seu dia livre. Ou melhor, esteja relaxando em seus aposentos. Entendo. Obrigada. Claro, tem sentido que esteja relaxando em seu dia livre. Ultimamente parecia ocupado. Me senti ocupada por pensar em convidar Murasaki. Assim que me rendi. Bom, com quem deveria ir? Será que alguém quer ir comigo? Murmurei levantando os olhos para o céu. Era um dia ensolarado. O dia perfeito para um festival. Senhorita Megan? Alguém me chamou e dei a volta. Pude ver a Akashi, que sorria adoravelmente. Akashi? O que faz? Veio ver Murasaki? Eu perguntei e Akashi negou com a cabeça e sorriu. Não, eu vim te ver. A mim? Me olhou fixamente com seus olhos claros e meu coração se deteve durante um segundo. Seu pelo e cabelo esclaros brilhavam com o sol e me faziam pensar no quão atraente que era. Hoje é o festival do kimono. Você gostaria de me acompanhar? Disse Akashi com timidez. Me surpreendeu escutá-lo dizer aquilo. Mas, pela vez, me emocionou. Me alegro de que pergunte. Eu também estava pensando em ir. É sério? Que bom. Não se importa se vir comigo? Não seja bobo. Me encantaria de ir contigo, Akashi. Eita, gra... Obrigada. Akashi sorriu aliviada ao escutar minha resposta. Juntos, nos dirigimos para o lugar onde o senhor Fujitsu subia deste lar. Tal e como eu pensava, está cheio de gente. Pode ser que acabemos nos separando. Está bem. Te viajarei para que isso não aconteça. Disse aquilo e me atraiu para si para impedir que me perdesse entre a multidão. Akashi, obrigada. Era mais forte do que esperava. O que fez com que meu coração quase se detivesse. Akashi é lindo e delgado e às vezes se esquece que é um garoto. Mas isso me lembra que é um homem. Pensei enquanto fantasiava. Megan, que coincidência. Uma voz parecida a um sino me chamou e olhei para ver quem era. Churro? Era Churro e... Senhor Murasaki. Churro e Murasaki estavam juntos. Megan, Akashi vieram juntos? Murasaki abriu os olhos como pratos ao ver que Akashi me agarrava pelo braço. Estava perplexo. Akashi se deu conta e me soltou rapidamente. Me senti culpada. Churro convidou Murasaki. Murasaki, assim que você está bem com Churro, hã? Murasaki veio ao festival. Disse aquilo de forma sarcástica inconscientemente. Sentia coisas inexplicável. Não, não é que... Minhas palavras o entristeceram. Algo assim. Ao menos, viemos juntos. Churro interrompeu Murasaki antes de que pudesse acabar. Churro disse que havia sido ele quem havia insistido em que fossem juntos e se aproximou de Murasaki. Senti uma pontada no coração e fiquei sem palavras. Murasaki olhou para Churro, preocupado. Já que você veio, por que não nos divertimos todos juntos? Churro sorriu felizmente. Oh, sim, claro. Por certo. Quem é esse cavaleiro? Churro olhou para Akashi com interesse. Oh, certo. Churro não conhece Akashi. Me dei conta e os apresentei. É um prazer te conhecer. Deve ser. A encantadora Churro ouvi muito sobre você. Ele saudou educadamente Akashi. Entendo Akashi. Parece encantador. Eu também me alegro de te conhecer. Churro entrecerrou os olhos observando Akashi dos pés à cabeça. Sorriu descaradamente e o saudou. Seu sorriso belo e misterioso era muito sexy. Inclusive, sendo mulher, fazia com que o meu coração se acelerasse. Podia entender por que era tão popular. Por certo, Megan. Estava me perguntando o que faz aqui com Akashi. E a você o que importa? Respondi e me afastei para que deixasse de insinuar coisas. Falava como se me culpasse de algo. Soava frustrada e continuou falando, embora eu já estava de costas. Deus meu, você é tão boba e insensível. Acaso não está prometida? E te encontramos aqui com um cavaleiro que não é a Oi. Não encontrei palavras para me defender de sua acusação. É verdade. Estou prometida a Oi. Me senti culpada ao pensar em meu compromisso. Embora só é um amigo, não deveria sair com outros homens assim. Churro, Megan é uma mulher livre, forte e independente. Pode sair com quem quiser. Murasaki. Seu apoio me animou. Senhorita Churro, é tudo minha culpa. Eu a convidei. Akashi me defendeu. Quanto mais me alegrava por seu apoio, mais desconfortável e culpada me sentia. Murasaki, Akashi, são muito amáveis. Churro suspirou profundamente. Bom, ok. Não direi nada a Oi. Hoje é um dia especial e deveríamos desfrutá-lo. Oh, obrigada. Fez uma ligeira reverência e Churro sorriu sarcasticamente. Não é adequado que te vejam com tantos homens diferentes, certo? Se continuar assim, um dia acabará sozinha. Será melhor que tenha cuidado. Churro sussurrou aquilo para que Murasaki e Akashi não a escutassem. Churro. Me entristecia que Churro pensasse isso de mim. Mirei, olhei para Churro e ela pôs um rosto como se tivesse... brincado de imprevisto e riu ironicamente. Só te digo porque me preocupo por você, ok? Se está prometida, deveria atuar como tal e ter cuidado do que digam. Sim, entendo. Assenti e me senti triste. Me doem ouvir as olhadas preocupadas de Murasaki e Akashi. Ei, não ponha essa cara. Hoje é um dia especial, vamos nos divertir. Disse aquilo e me deu umas palmadinhas nas costas. Faz tempo que não saímos assim, certo? Me alegra que saímos todos juntos. Seu sorriso genuíno me fez sentir melhor. Assim que a devolvi. Tem razão, obrigada, Churro. Vamos nos divertir. A cruel acusação de Churro, que foi ela que planejou meu compromisso e que se quisesse casar com Murasaki, não podia entender seu comportamento para mim. Mas, Churro é minha melhor amiga, provavelmente atua assim porque se preocupa por Murasaki e por mim. Tentei me convencer pensando nisso. Era a única explicação que tinha sentido em meio de toda essa confusão.